Emoção, essa é a palavra que pode resumir muito bem a 15ª Copa TV Amazonas de Futsal. Nesses quatro meses, 230 times passaram pelas quadras onde os jogos foram realizados. Mas, somente quatro foram para as finais. No masculino, Grêmio, Ajuricaba e Sociedade. Este último levou o título. Já no feminino, Nios de Águia e Salcompe, esta última grande campeã. A gente só tem a agradecer, fruto de um trabalho que a gente está fazendo aí na segunda temporada com a Salcompe. Eu quero agradecer as meninas, principalmente porque elas lutaram muito para isso, quiseram muito e fizeram um porão de dentro de quadra. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar. O capitão do time vencedor declara que este foi um dos jogos mais difíceis da Copa TV Amazonas. O jogo da quadra é uma batalha. O problema foi que a gente não morava antes da hora. Quando o Gênesis fez a falta em mim, ele pediu desculpa e falou, desculpa, mas eu sou campeão. E a gente fez a falta, bateu, fez o gol e depois nos pênaltis mostrou para ele que é o campeão.